Vamos nessa com o Flamengo e Fluminense pra você ligado em todo o Brasil. O Flamengo já vem descendo com o Arrascaeta, ajeitou, recebeu, deu tapa, Gabis! Palma, Marcos Felipe! Rapaz! ... pro lançamento, Luiz Henrique chegou na área, fez o breque, levantou a cabeça. Luiz Henrique filtrou, bonito, invadiu Luiz Henrique, mais um traço, bateu pro gol! Bateu fraquinho, bateu mal! Que traçado que ele deu no Gustavo Henrique, hein? Porra, mas é isso que eu ia falar, cara. Eu não quero ficar aqui fazendo perseguição, mas gente, olha só. A devolução no fundo, Andréas, cruzamento, Nino pra trás! Ele deu, rapaz! E o juizão marca pênalti! É, pênalti para o Flamengo e ele já puxa o cartão do bolso. Cara, vocês viram o Felipe Melo, cara? Vocês viram o Felipe Melo? Ele chegou com o juiz, quando o juiz mexeu no bolso, ele já virou e falou... Ih, olha aí, rapaz! O Felipe Melo, o Felipe Melo, o que é isso? É o Fla-Flu da confusão, hein? O Fred tá maluco, hein? Olha lá, olha lá, olha lá! Ele não vai mais dar o cartão amarelo? Então, quando ele tirou, ele tirou o cartão do bolso. Ele peidou, ele peidou na farol. Já mostrou o amarelo, porque assim, uma coisa é determinar que ele vai pro VAR. Ele vai no VAR. Aí ele vai na confusão, pra ele dar um pênalti que aparentemente não foi. Lembra? Assim, mesmo que tenha sido direto no braço, o braço tava muito junto ao corpo, ele não tinha como fazer diferente naquele movimento. Vamos ver o que o juizão vai marcar. Por enquanto, o pênalti está assinalado para o Flamengo. O Diego tá dando aquela pressão também no árbitro. Ele vai e anula o pênalti. Anula o pênalti, mas o cartão vai ser mantido, hein? Isso aí. E vem a bola parada do Andrés Pereira, pra pegar no pé direito. Ele bate no veneno. Andrés Pereira mandou direto pro gol. Marcos Felipe Spalma, dá um soco nela. Completa o corte, a zaga. Bateu, travado, voltou pro Willian, chutou pro gol! O gol, o gol, o gol. 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 É, que defesa absurda do Hugo, olha. Isso, absurda. Olha, com a ponta do dedo, se ele fosse um pouquinho menor, era da doida do Fiminense, cara. É impressionante a defesa do Hugo, que ficou no banco ano passado por um goleiro muito pior que ele. Quase 32 minutos, primeiro tempo. 0 a 0. Bola longa do Willian Arão pro Gabi. Vai sair cara a cara. Gabigol tá na área pra fazer. Ajeitou! Que isso! Ó, o Felipe tocou nela. O gol, o golzinho. Pô, que trabalho, hein? Gente, que bola do Arão. Aqui vem Luiz Henrique, chegou na bola, mas a sobra é do Gabi. Everton Ribeiro de longe. Segurou, soltou, segura de novo o Marcos Felipe. Bola parada para o Fluminense, preocupação na zaga rubro-negra. Samuel Xavier pra cobrança, pé direito, levantou, primeira trave, o toque! Luiz Henrique de cabeça manda pra fora! Moleque, ele deu uma bela de uma... Olha a cabeçada! Rapaz! Xavier Henrique, mas aparentemente não é. E é fim de primeiro tempo, hein? Autoriza o árbitro! Bola rolando pro segundo tempo no Fla-Flu 436 no estádio Newton Santos. Vamos ver o Gabi. Rodinei se mandou. Gabi deu pro Rodinei. Chegou no fundo. Levantou a cabeça. Esse lance vai dar polêmica, hein? Chegou o William Arão na entrada da área. Ajeitou pro Gabi o chute! Fraquinho, recuo pro Marcos Felipe, ele pede desculpas porque... Vamos ver aqui a tabela. William Bigode no fundo, cruzamento em cima do Gustavo Henrique. Chegou no Iago Felipe, girou pra queimar. Iago teve desvio! Escanteio pro Fluminense. Bota aí pro Calegari, né? Apesar do Calegari... Opa! Ih, meu Deus do céu! Fecha as pernas, Andréas! O Pitico tomou, hein? Porque a galera tá dando uma pegada. Eu tô tentando. Nossa, foi bonito, hein? E a sobra de bola do Gabi que ajeita. Pra Vitinho. Dominou. Tá aí o Vitinho. Balança, Vitinho. Cruzamento. Marcos Felipe segura! Ele ia balançar, hein? Se mandou o Rodinei pra receber no fundo. Rodinei, cruzamento. David Braz, bota a bola na linha de fundo. Tem escanteio Flamengo. Tá fechando o cerco, hein? Tá apertando cada vez mais. Olho no camisa 2 aqui, que é o Gustavo Henrique se movimentando na marca do pênalti. Também no Léo Pereira. Vem bola curta pro Arão. Léo Pereira, Gabi! GOOOOOOOL! É do Flamengo! Cobrança de escanteio, o Arão dos Vinhoma. Léo Pereira veio de peito. Gabi, gol! Na segunda trave fechando pra abrir o rio. Ele vai anular. Ele vai anular. Não vale o gol! Anulou! Não vale o gol! A linha. Cadê? De novo, hein? Cadê? Ele tava, o joelhinho que ele tava na frente, né? Lembrando que se fosse o braço. Aí, ó. Mas assim, não era pouca coisa por essa imagem, hein? E que demora, hein? Por essa imagem era alguma coisa considerável a posição de pé. Bota o corpo, ganha mais uma do João Gomes. Agora o João Gomes veio por baixo. E aí o Calegari, foi o Calegari? Foi o Calegari? Ih, o que é isso, o que é isso? É moço de trás, é moço de trás. Isso é moço de trás. Pro Calegari também? Ih, rapaz! Resolve logo. Fez o que ele tinha que ter feito no primeiro tempo. Vitinho e Calegari pagaram o pato pelo clima que o Juizão deixou chegar até aqui, né? E tem bola parada. 43. Tem levantamento na segunda trave. Vai subir o toque! Gol! Gol do Fluminense! John Arias! Regão do Fluminense! Fluminense pula na frente! John Arias! Tirando do Neneca, botando no cantinho! John Arias! Regão do Fluminense! O Gustavo já foi pra bola! Rapaz! Vamos lá! Tá muito, tá louco, tá louco? Olha lá! Tô caminhando no meio de todo mundo! Vem Marinho, passou no meio de dois, chegou no fundo o Marinho, limpou o cruzamento do Gabi, defesaça do Marcos Felipe! A bola volta pro momento e golou! É o jogo! Marcos Felipe sensacional! Um milagre! Cara a cara com o Gabi, com o artilheiro do Flamengo, Marcos Felipe com o Pesquedo, fez uma defesa massa! Essa defesa é absente! O Flamengo insiste, tenta, Marinho dominou, Cristiano chegou, o toque do jogador e deu pra trás! O que é isso? O que é isso? Viciado em cravar? Ele deu mais um, tá? Vamos até esse... Vai Marinho pro levantamento! 53! É levantar e depois acabar o jogo! Última bola da partida, Marinho cruzou a primeira trave, passou a dor, é uma chance de empate! Marcos Felipe! Não vai passar! Marcos Felipe é espetacular! Apinta o árbitro! É fim do jogo no Nilton Santos! Marcos Felipe, Marcos Felipe, Marcos Felipe!